Não sei controlar no mundo o meu sentimento Tento esquecer, mas tudo é em vão Quero evitar, mas já tá consumado Que sou dominado por essa paixão Eu não sei o caminho de volta Assim, outros andam em espios A saudade batendo na porta Desejos feitos redemoinhos Se a justiça explora e se nasce a amar Iria correndo me matricular Aprender um jeito de não te perder Conhecer a fórmula certa da paixão Soma seu amor com o meu coração E na redação a palavra perfeita Só pra te dizer Que eu amo você 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 Eu amo você